A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Elton, nós estaremos participando aqui nos dias 20, 21 e 22 e especialmente no dia 20 de abril, nós estaremos ministrando a Palavra do Senhor aqui no Congresso Dalmátip, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Dourados. E você é o nosso convidado especial juntamente com a sua família para vir participar conosco e ouvir uma Palavra vinda do céu diretamente ao seu coração. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.